Tenho falado muito do meu quarto, da cozinha, das condições em que vivo aqui e tenho partilhado isto com vocês porque acho importante terem noção de algumas coisas. Alguns dos lutadores que vivem comigo no ginásio estão no UFC. Toda a gente imagina lutadores do UFC ricos em grandes casas, carros de luz, festas malucas, mas ninguém, sem ser eles, sabe ao certo pelo que passam. Ser lutador de alto nível é viver num mundo que poucos conhecem. É um estilo de vida que vai muito para além do que se vê no dia do combate. Até esse dia, tudo o que se abdica, o que se arrisca, o que se perde, o que se ultrapassa, é algo imensurável. Quantas pessoas teriam coragem de se sujeitar a viver nestas condições por uma paixão, por um sonho, deixar tudo para trás e arriscar por algo maior que eles, arriscar por uma sensação, a sensação de glória. Lembrem-se, muitos não chegam onde a missionaram, mas todos lutaram com todas as suas forças para lá chegar. Ninguém que dá tudo de si por um sonho merece desrespeito. Sempre que virem um lutador de uma grande organização perder, antes de lhe tirarem o mérito, pensem no que ele passou para conseguir estar ali. A derrota só está ao alcance de quem se propõe a lutar. Quantos têm a coragem de aceitar um desafio, sabendo que desse desafio pode vir a humilhação perante o público, família e amigos, podem vir lesões incapacitantes, pode vir a sua maior desilusão? Acho que muito poucos. Todos nós lutadores arriscamos as nossas vidas a acreditar que vamos conseguir concretizar os nossos sonhos. Mas acreditem, é preciso muita coragem para correr os riscos que corremos e abdicar do que abdicamos. A maior parte de quem segue o desporto só valoriza o que considera sucesso, mas esquece-se que para existir esse sucesso, teve que haver muito fracasso e superação para lá chegar. Falar de uma posição onde não se correm riscos é fácil, mas muito provavelmente não é essa posição confortável que te trará o que idolatras nos outros. Os que lutam com todas as suas forças pelos seus sonhos são exemplos, independentemente do desfecho. Quem morre a lutar pela glória é tão ou mais corajoso do que quem a alcança. Persistência, capacidade de superação e resiliência são valores que se estão a perder. Enalteçam quem os tem, pois são esses que marcam a história. Amém.